Música Oi gente, tudo bem? Oi gente, estou aqui com a Xerri, dá oi pro pessoal, o Xerri dá oi Gente, olha a minha voz, não vai dar pra gravar vídeo não Mas eu vim aqui pra falar pra vocês que eu tive alta hoje de manhã Eu fiz a cirurgia ontem e tá doendo pra caramba Então eu não vou conseguir gravar o vídeo de comprinhas Talvez domingo eu consiga, tá? Então hoje eu posto o vídeo do Paraguai pra vocês E domingo eu deixo pronto o vídeo das comprinhas Que vai ao ar segunda, pode ser? E essa semana foi meio atípica Ficou três dias seguidos dos vídeos da viagem Que eu queria mostrar pra vocês a viagem Então ficou atípico, sexta não vou postar nada Porque eu tô em recuperação Eu fiz a cirurgia Semana que vem eu posto um vídeo contando como é que foi tudo Como é que tudo aconteceu Tá? Maiores detalhes E obrigado pelo carinho de vocês Vocês já estão me mandando mensagens melhoras Boa recuperação, muito obrigada Deixa eu falar rapidinho então sobre o Paraguai Desculpa a minha voz Assim, o Paraguai, gente Mesmo estando a quatro reais o dólar Assim, ferve, ferve Muita gente que vai, sabe? Muita Ainda compensa, né? Porque se tu comprar produto importado aqui no Brasil Você vai pagar taxa de importação Lembrando que Pela divisa terrestre É trezentos dólares por pessoa só Que você pode trazer E como eu só comprei pouca coisa Então, tranquilo Muita gente que vai pagar Muita gente que vai pagar Uma vez eu fiz conta só a minha Necessita Ah, sim, claro Olha 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 ali, ó Olha ela ali Você vai ser mais mesmo Você vai ser mais mesmo É Será que é melhor Porque tem a sua É o que é lindo Não dá pra ver Eu não sei Você vai ser mais mesmo Vamos lá. 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 E vende, vende, vende. E vende, vende, vende. E vende, vende, vende. Vende, vende, vende. Vende, vende. Acabou o barato dele! Estamos bem no meio! Agora a fila que está para entrar no Paraguai A tranqueira maior estava lá na... Olha quanto caminhão! Eles tinham que programar um outro jeito para desviar esse trânsito Olha os caminhões! Muitos caminhões! Dessa hora não dá para chegar não! Vamos pegar e sair mesmo! A gente foi certo! Então é isso! O vídeo do Paraguai que eu fiquei de editar para vocês está aí! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram deixa o like! Deixa o like! Quem for novo no canal corre e se inscreva! Obrigada por assistir e até o próximo vídeo! Então aguarde! Segunda-feira vai ser o vídeo das comprinhas do Paraguai! Porque eu não tenho condições de fazer não! Estou em recuperação gente! Desculpa! Mas a cirurgia correu tudo bem! E agora é repouso! Tchau!